Olha gente, moradores de duas localidades de Araquari terão isenção no pagamento de pedágio. E por quê? Nós vamos então agora falar ao vivo com a repórter Kelly Borges, que volta hoje às atividades, mas ainda em home office. Kelly, boa tarde. Explica pra gente então, né, por que esse benefício apenas para alguns moradores dessas localidades aí de Araquari? Oi Sabrina, boa tarde pra você, boa tarde pra todos. Então, a concessionária, a Autopista Litoral Sul, ela está realizando uma obra na BR-101 e na próxima sexta-feira, agora dia 26, ela vai precisar fechar o retorno que tem perto da praça de pedágio. Então aquelas pessoas que passam ali todos os dias no sentido norte, que é o sentido que leva pra Barra Velha e também Araquari, elas vão ser obrigadas a passar no pedágio e claro, fazer o pagamento. Então a medida que eles adotaram é fazer esse benefício para os moradores de Morro Grande e também Barra do Itapocu, fazendo com que eles possam pedir a isenção pra que eles passem pelo pedágio sem fazer esse pagamento. Só que esse prazo, ele encerra amanhã, então as pessoas que estiverem interessadas, elas têm que providenciar isso o quanto antes. De que forma que elas fazem isso? Tem duas escolas que estão dispostas a fazer esse atendimento e esse atendimento funciona das 8 da manhã até o meio-dia e também da 1 da tarde até as 5 horas. E as escolas são a Municipal Antenor Esprote e também a CI João Serafim, documentos pessoais, o documento do carro e também levar a comprovante de residência, pra poder fazer o cadastro direitinho ali e então fazer a solicitação desse pedido pra não pagar o pedágio. Vale a gente destacar que o acesso à estrada geral, esse não vai ser fechado, vai continuar funcionando o fluxo ali normalmente e também dizer o que é essa obra. Segundo a concessionária que está realizando ali o serviço, eles vão fazer uma ciclovia sob o rio Itapocu, também vão ampliar a pista ali de rolamento, a faixa de rolamento e ainda fazer a construção de um calçamento e isso deve durar 5 meses, então não é uma coisa que vai acontecer só na sexta, depois vai ser liberado e portanto então seria ideal pra essas pessoas que passam ali todos os dias, pra elas não terem esse prejuízo de ficar pagando o pedágio todos os dias, já que elas vão e voltam com frequência, elas poderem fazer o pedido dessa isenção. São essas as informações, eu, como você disse, estou aqui em casa, estou com muita saudade de todos, estou feliz de retornar nessa terça-feira, que pra mim é uma segunda-feira de trabalho então, quero voltar em breve, eu estou ficando por aqui ainda porque eu realizei um novo exame, então pra garantia de todo mundo, pra saber se eu realmente não estou com vírus, se eu não tenho mais o risco de transmitir a doença pra outras pessoas, pra vocês, meus colegas de trabalho, eu continuo por aqui até o resultado dele, isso vai demorar 5 dias, mas a gente está confiante que semana que vem eu estou mais pertinho de vocês e nas ruas trabalhando com toda a segurança e com toda a saúde que é o que a gente precisa. Sabrina? Segurança a todos nós, claro, bem-vinda de volta então, Kelly, assim como muitos nesse momento estão no estilo home office, você então até por alguns dias e aí depois com o teste tudo certinho, retornando aqui com a gente presencialmente. Ô Kelly, tem como você falar o nome das duas escolas novamente? Porque nesse estilo home office, quem está trabalhando assim sabe e aí deu uma falha ali pelo sinal da internet, se você puder repetir as duas escolas pra quem faz parte dessa localidade e entrar em contato, ir até o local. É claro, a escola é a Municipal Antenor Esprote e a CI é João Serafim Timóteo, o funcionamento vou reforçar das 8 até o meio-dia e das 13 até as 17 horas. Tem que levar os documentos pessoais, comprovante do carro e também o comprovante, aliás, documento de carro e o comprovante de endereço. Tá certo, firmes e fortes, então trabalhando juntas aí, Kelly, valeu, até mais! Até!